Galo, 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 Galo Agora é oficial. Guilherme Arana é mais um reforço do Atlético para a temporada 2020. Acompanhado de seus representantes e familiares, o lateral esquerdo de 22 anos reuniu-se com o presidente Sérgio Sete Câmara e o diretor de futebol Rui Costa na sede do clube, no bairro de Lourdes. E é claro que a TV Galo bateu um papo exclusivo com o novo jogador atleticano. Galo, em primeiro lugar, cara, bem-vindo ao Clube Atlético Mineiro, que seja um período bem vitorioso e sucedido, bem sucedido na sua carreira. Muito obrigado, agradeço. Desde o princípio que eu fiquei sabendo dessa conversa, desse interesse, fiquei muito feliz junto com a minha família e estou muito empolgado e não vejo a hora de poder encontrar meus companheiros e fazer um bom trabalho. O que você já conhece a respeito do Clube Atlético Mineiro? O que você já pode falar a respeito? Sei que você já teve um primeiro contato com os torcedores no aeroporto quando chegou a Belo Horizonte, né? Sim, sim. Na verdade, sempre, quando eu joguei contra o Atlético, foi sempre muito difícil, porque a torcida faz muito barulho e é uma pressão enorme. E eu fico muito feliz com o pessoal me recebendo lá no aeroporto, conversando comigo, passando a total confiança. E eu quero deixar bem claro que eles podem ter certeza que quando eu estiver dentro de campo vou dar a minha vida, por eles que estão cantando lá na arquibancada sem parar, porque esse é meu jeito de ser. Sempre quando eu entro em campo eu quero vencer e não vai ser diferente aqui no Galo. A gente sabe que você tem um gosto pelo número 13, né? É um número que te atrai, que te agrada. E é um número que está disponível ainda no elenco do Atlético. Já pensou se vai pedir essa camisa, vai jogar com a 13? É um número que representa bastante, inclusive, o Atlético e o seu torcedor. Sim, esse número também me representa bastante, eu me identifiquei muito com esse número. Então, se tiver essa disponibilidade eu quero vestir a 13. Logo quando surgiu essa ideia de vir para o Galo, os torcedores invadiram minhas redes sociais e falaram que 13 é Galo, 13 é Galo. E isso me motivou bastante e se tiver oportunidade eu quero vestir a 13 e representar bem esse clube que é enorme. E sobre essa camisa, caiu bem em você? Caiu muito bem, estava comentando agora também com a minha família, que é uma camisa muito linda, uma camisa muito grande também. E como eu falei, eu estou muito empolgado, não vejo a hora de poder ver meus companheiros, treinar com meus companheiros e poder fazer o que eu mais gosto que é dentro de campo e desfrutar. Sobre os companheiros, quem que você já conhece desse elenco? Conversou com alguém antes de vir a Belo Horizonte para vestir a camisa do Atlético? Eu conheço o Fábio, eu brinco que ele é o meu pai dentro do futebol. O Alan também, que a gente foi para a seleção junto, mas já joguei bastante contra o Atlético ou contra outros jogadores que estão no Atlético hoje. É um grupo muito bom, são grandes jogadores e tenho certeza que esse ano é muito promissor para a gente. Galo, galo! Galo, galo!